Querido Pai, ao encerrarmos este dia, busco refletir sobre o propósito que Tu tens para minha vida. Que a luz dos Espíritos superiores ilumine minha mente e meu coração, ajudando-me a compreender os caminhos que me conduzem à realização do plano divino. Que eu possa, nesta noite tranquila, encontrar clareza sobre os objetivos e missões que me foram confiados. Que cada reflexão seja guiada pela sabedoria divina, permitindo-me alinhar meus esforços ao propósito maior que Tu estabeleceste para mim. Senhor, ao descansar, que eu sinta a Tua presença orientadora, trazendo paz e entendimento sobre o verdadeiro sentido de minha caminhada. Que esta reflexão fortaleça minha fé e confiança em Teu plano para a minha vida. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau.